Até aqui você chorou Até aqui você insistiu Bateu na porta e não abriu Escute o que eu vou te dizer Jesus tem vitória pra você Jesus tem, basta só você querer Jesus tem aquilo que você precisa Jesus tem salvação pra você Jesus tem, basta só você querer Jesus tem, aquilo que você precisa Jesus tem, Jesus tem, Jesus tem Aquilo que você precisa Jesus tem, Jesus tem, Jesus tem Aquilo que você precisa Se até aqui tu has lorado Se até aqui tu has luchado E não sabes o que fazer Se até aqui tu has sufrido Se até aqui tu has insistido Sem esperanças has vivido Jesus tem vitória pra você Jesus tem sorriso pra você Jesus tem aquilo que você precisa Jesus tem salvación pra você Jesus tem vida pra você Jesus tem tudo o que precisas Jesus tem Jesus tem Jesus tem Aquilo que você precisa Jesus tem Jesus tem Jesus tem Aquilo que você precisa Deus tem A ver A ver A ver A ver Obrigado.